A Hora do Agronegócio Oferecimento Pecuária Legal é patrimônio nacional Olá, amigas e amigos do nosso A Hora do Agronegócio, aqui da rede Jovem Pan, que virou TV, rádio, internet, esse mundo maravilhoso que a Jovem Pan conseguiu enlaçar numa visão de design, uma visão de design mediática, né? Porque o nosso tema de hoje é um tema que muita gente não liga ao mundo do agronegócio, mas é o tema do design. E nós temos aqui no Brasil a felicidade de ter um grande designer internacional que se apaixonou pelo Brasil e pelo agronegócio. E nós vamos entrevistá-lo hoje para falar sobre design e agronegócio. Qual é a ligação que isso tem? Marco Zanini, seja bem-vindo aqui à nossa Hora do Agronegócio e explica aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas um pouquinho da sua história, das coisas que eu sei que você fez geniais no campo do design e você aqui no Brasil para a gente caminhar para o mundo do agronegócio. Seja bem-vindo, Marco Zanini. Boa tarde, Tejão. Prazer falar com você. Eu sou italiano, mas moro no Brasil há 15 anos, no Rio de Janeiro. Sou arquiteto e designer. Trabalhei 25 anos em Milão, fazendo projetos na maioria internacionais em mais de 30 países de cinco continentes. Morei também na Califórnia nos anos 70 e cinco anos em Panamá, antes de vir a morar aqui no Brasil. Minha experiência é totalmente diversificada. Eu fiz arquitetura, consultoria, desenho industrial, art direction, inovação. Desenhei de aeroporto a cristais de murano, de lojas a posto de gasolinas, de óculos a computadores, de super-hiates a automação industrial. No Brasil, trabalhei em várias áreas e fiz vários projetos, de casas, de objetos, de interiores de navios do petróleo, até de máquinas para pesquisa de petróleo em água profunda. Mas me dei conta cedo que o destino geopolítico do Brasil é de ser o celeiro do mundo. É basicamente de exportar água na forma de proteínas animais, açúcar, grau, celulose, algodão. Assim, eu comecei a atuar na aplicação do design thinking agronegócio. Estou fazendo isso há quatro anos com muito prazer. É um setor interessante, acho que é o setor mais vital, mais moderno, mais avançado que tem hoje no Brasil. E que tem a massa crítica para competir no mundo. Zanini, é extraordinária essa coisa. Para o nosso público aqui, muitas vezes, talvez tenha uma visão de design ainda, como desenho de embalagem ou de uma arte. Explique sucintamente, rapidamente, qual é a visão de design estratégico, desse design que você trata, que é uma inteligência muito maior do que não é. não é só a arte do desenho, é um complexo intelectual abrangente. Em poucas palavras, como você define design, Zanini? O design é uma profissão, mas também é um método, um conjunto de teorias e de ferramentas necessárias para realizar projetos. Na história da humanidade, o design mudou muito, ok? Na Itália, ainda hoje, é considerado uma parte da arquitetura. E nós, designers italianos, temos essa base educacional na arquitetura. No mundo anglo-saxão, tem uma tradição mais técnica, ligada à Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Hoje, depois da internet, da globalização, do manufacturing indo para a China, o vetor da disciplina que acho mais vivo e vital é o design thinking, que combina inspiration, ideation e implementation. Num processo holístico e human-centered, com o homem no centro do quadro, que integra, de um lado, as necessidades da sociedade, do outro, as possibilidades oferecidas da ciência e da tecnologia, mas num processo sustentável, também, do ponto de vista econômico. O principal produto desse design thinking dos últimos 20 anos são as startups. São as empresas inovadoras que desenvolvem uma ideia original, nova, e a colocam no mercado rapidamente e, como temos visto em Silicon Valley, com bastante sucesso. Zanelio, quando você fala isso, a gente associa a essa coisa olhando a história da agricultura brasileira. Eu me lembro, por exemplo, do desenvolvimento da semente híbrida de milho nos anos 70, 80. Havia ali um design inteiro da semente, dos procedimentos, o desenvolvimento do plantio direto brasileiro. Era uma startup de meia dúzia de pessoas lá da área de Campos Gerais, daquela região lá da Batavo, Carambei, daquela área, que viram uma forma diferente de gestão de solo. Safra e safrinha no Brasil, uma visão de design, de interno e LPF, integração, lavoura, pecuária, floresta, agricultura de baixo carbono, ou seja, essa carne agora, a carne de carbono neutro, isso tudo tem esses ingredientes que você traz e a hora que tomamos consciência deles, isso nos acelera do ponto de vista da velocidade da gestão. Então agora, Zanini, você que se apaixonou, aliás, brilhantemente, como outro italiano, Domenico Demasi, um sociólogo que também tem pelo Brasil uma paixão riquíssima na sociedade tropical que conseguimos criar aqui, você tem, como também um italiano no campo da arte, no campo do design, essa visão do agronegócio brasileiro, do alimento, dessa coisa do alimento no Brasil, ser realmente a nossa vocação. O que você tem visto, Zanini, de associação desse seu conhecimento a exemplos que você já tem trabalhado aqui no Brasil? hoje estamos na transição da agricultura como execução, como trabalho, como cansaço, com poucas oportunidades de pensar para uma agricultura como projeto, como criação, como uma atividade prevalentemente intelectual e criativa. Os exemplos que você fez, o plantio direito, as sementes, por exemplo, esse movimento para trazer o trigo no cerrado, tudo isso é exatamente essa motivação para a inovação, que é algo raro e que no Brasil hoje tem uma zona agricultura. É a única área onde tem essa euforia, essa mágica. eu passei 45 anos frequentando o Silicon Valley e tenho muitos amigos lá que foram parte do processo da criação, da internet, do mouse, de um monte de coisas. Eu reconheço hoje no Brasil esse estado psicológico mágico na agricultura brasileira. Hoje tem o câmbio alto, tem o mercado que está bombando, o preço da soja foi nas alturas. Tem uma série de eventos que estão acontecendo todos no mesmo tempo, aumentando a produtividade, aumentando a qualidade, reduzindo os custos, aumentando a sustentabilidade. e isso acontece de vez em quando na história da humanidade. Berlim nos anos 20, Paris nos anos 10, 1910, Ville Lumière, Tóquio nos anos 80. No mundo sempre tem um lugar especial, Londres, de Mary Quentin, de Beatles, Carnaby Street. só eu acho que hoje na agricultura é o Brasil, nesse momento. E a gente tem que ter, tomar vantagem dessa oportunidade, tem que trabalhar para que o sucesso continue. Zolini, você tem andado pelo campo, você tem visitado produtores rurais e tem feito trabalhos identificando essa visão do design em realidades concretas. Marise Porto com ILPF, Antonieta lá da Rex, ou seja, você tem andado por aí e visto coisas. Do que você tem caminhado, olhado, agora, recentemente, um trabalho muito grande também para o lançamento de uma semente inovadora, que é a Intacta 2 Extend, uma revolução genética, você tem andado pelo campo brasileiro. o que você nos diz das experiências que você tem tido concretamente no interiorzão do Brasil? Primeiro, ver pessoalmente essas fazendas é muito interessante, se aprende muito, o único problema é que a gente só visita as melhores, a gente só passeia para história de sucesso, a Marise Porto é uma, a senhora a Guacelli é outra, no leite e no sul de Minas, a gente foi a ver trigo no Rio Grande do Sul, foi a ver soja também no Rio Grande do Sul, foi a ver sementeiras de grande qualidade no Paraná, só a excelência tem e é de classe mundial, agora o problema é levantar o restante, a oportunidade não é, os melhores já estão competindo com os melhores em qualquer lugar do mundo, não tem dúvida, não tem dúvida, mas tem muito que levantar no miolo, e é sobretudo um negócio cultural, não é um problema técnico, a agronomia é muito bem tratada, as técnicas são muito bem conhecidas, os insumos, as máquinas, tudo o que é técnico está solucionado, o que, a próxima etapa é realmente fazer uma agricultura contemporânea digitalizada, uma com rastreabilidade total, com sustentabilidade comprovada, etc. Você esteve no interior, me lembra bem, lá, sementes butiá, de passo fundo, e aí você traz um tema importantíssimo, este pessoal é o top, é um pessoal que está lá na frente, e a gente precisa elevar a mediana toda do Brasil, elevar a mediana brasileira, e aí você traz o aspecto cultural, que sugestão você tem, Zanini? além da gente divulgar, fazer difusão, falar a respeito, você olha, você observa, por exemplo, que a juventude está mais aberta a isso, as mulheres estão mais abertas a isso, que recomendação com a tua experiência para a gente elevar este magma cultural, que você salienta muito positivamente, temos condição técnica, temos agronomia, veterinárias, zootecnia, ciências agrárias, aliás, melhores escolas de ciências agrárias do mundo, de administração, de economia, e este ambiente cultural, que é compreender, então, o campo fantástico da inovação, a inovação, não pode ser só de um pessoal top, tem que todo mundo seguir, as cooperativas podem ter um papel importantíssimo nisso, mas que lições você nos daria, Zanini, para fazer essa massa ser mais veloz nesse campo do design thinking? Olha, eu não tenho lições, eu acho que hoje o design pode ser aplicado no agro brasileiro em três vetores principais, o design thinking, que é um método, é um método de trabalho, a agricultura brasileira já incorporou consultor, mas ainda não incorporou designer, ainda não entendeu que cada dia é mais um projeto, porque é uma, porque a agricultura hoje é um algoritmo, tem variáveis fixas, como é a topografia da terra, tem variáveis dinâmicas, como as doenças, o clima, a praga, o mercado, e hoje tem a possibilidade de montar um projeto, que no passado a gente, o pessoal não tinha tempo, não tinha energia, não tinha espaço mental, antigamente tinha que resolver problemas, hoje boa parte dos problemas são teoricamente resolvidos, ok? O design thinking é um método moderno de enfrentar a complexidade da sociedade contemporânea, você tem vários stakeholders internos, externos, tem o consumidor final, que é muito importante, que tem que ser ouvido, tem que respeitar os parâmetros internacionais da sustentabilidade social, da governança econômica e ambiental. O segundo tema é a inovação, ok? Nós falamos várias vezes, eu tenho essa ideia que hoje em dia na internet tem tudo, só o trabalho eu chamo de knowledge mining e knowledge mapping, o conhecimento existe, é só encontrarlo, e o conhecimento tem que ser mapeado porque seja útil. Certo. Cross pollination, hoje em dia você tem que trabalhar no digital, você tem que ter gente que entende como funciona o digital para casar o digital com o agro. Não é algo que você vai em uma loja e compra, é algo um pouco mais complexo. Introduzir a cultura digital é a solução que dá o retorno maior e mais rápido em termos de investimento. Certo. E ampliar as conexões internacionais. o Brasil vive periódicos períodos de isolamento devido ao câmbio alto do dólar. Quando o câmbio sobe acima de 4, 5, ninguém viaja mais. Só os grandes chefes das empresas podem pegar um avião e agora com a pandemia nem isso. Só o Brasil tem que se envolver mais no circuito mundial da inovação. Tem que participar mais. Não pode ser uma participação só digital. Tem que fisicamente se conectar. O terceiro tema é agregar valor. Hoje o Brasil é uma potência nas commodities. Mas ele tem muito espaço para agregar valor. Embutir informações num produto num format que seja útil downstream. que seja útil para medicina, para dietas, para necessidades especiais. Construir uma agricultura agroalimentar contemporânea que não temos na indústria agroalimentar contemporânea que não temos hoje no Brasil tão avançada como seria necessário. Processar mais commodities. Começar a fazer food design. é o caminho principal a integração da agricultura com a bioinformatics, a medicina e no futuro essa bioeconomia de que todo mundo fala. eu fiz essa comparação entre o shopping bag de mais ou menos 20 kg de mRNA da vacina da BioNTech, um shopping bag vale 150 milhões de dólares. É isso aí. Ele corresponde a 389 mil toneladas de soja. são seis navios de 65 mil toneladas que vão para as vidas. É o mesmo valor de 150 milhões de dólares. Eu acho isso muito simbólico do futuro. Essa visão então de agregação de valor óbvio e essa visão estrutural e o que você fala é um efetivo nível de relacionamentos internacionais brasileiros para um aprendizado veloz de todos esses pontos as conexões com todos esses pontos. Marcos Anini, chegando aqui mais ao fim da nossa entrevista para o mundo dos estudantes estudantes de agronomia veterinárias ou tecnia estudantes de design estudantes de marketing você vê uma grande oportunidade de carreiras de startups de empreendedorismo e também de cooperativismo eu creio que as cooperativas brasileiras poderiam talvez assumir grandes centros de design acho que as cooperativas quem sabe fica aqui uma sugestão para o movimento cooperativista brasileiro que é extraordinário da OCB quem sabe as cooperativas não não dão um passo nessa preocupação do Zanini fazer com que muitos sejam bem sucedidos não só a turma que já está na frente competindo mas que muitos sejam bem sucedidos quem sabe as cooperativas poderiam ser um design think center desse agro brasileiro Zanini as suas palavras aqui para o Brasil inteiro para o jovem e quem sabe as cooperativas não podem ter uma função interessante de designers centers co-op por que não para fazer com que a grande média a grande maioria possa evoluir nessa velocidade do design team Zanini contigo para as suas despedidas também acho uma ideia interessante definitivamente as cooperativas são um lugar estratégico e uma think tank para a aplicação do design ao agro seria algo muito interessante agora para os jovens tem muito trabalho tem muita oportunidade de emprego de qualidade emprego para o futuro seja na agricultura seja na agroindústria seja na indústria que suporta um dos agros maiores do mundo e o segundo exportador hoje de produtos agrícolas no mundo só tem um futuro brilhante é só aproveitar muito obrigado Tejão obrigado Marcos Zanini olha fica aqui a mensagem para todos os brasileiros e para o nosso pessoal do agro Marcos Zanini um dos designers mais conceituados do mundo famoso expert chega aqui no Brasil e termina essa nossa entrevista com as palavras que ele acabou de dizer o melhor agro do mundo eu acho que só está faltando a gente acreditar mais nisso e ter assim um certo jeito um pouco mais carinhoso e empático de dizer isso para o mundo porque a palavra deste homem que não é agrônomo não é produtor rural ele é um designer chega no Brasil e mostra para a gente vocês têm o agro melhor do mundo e ele vem da Itália onde tem lá um talento de terroirs um talento também de agrícola simplesmente encantador portanto ficaria aqui no final desta nossa entrevista com Marcos Zanini designer com esta frase extremamente estimulante e inspiradora temos o melhor agro do mundo só precisamos talvez transformá-lo de uma maneira maior para muita gente poder acompanhar Zanini muito obrigado e fique bem aí no Rio de Janeiro muito obrigado de jogo boa tarde obrigado gente a hora do agronegócio oferecimento pecuária legal é patrimônio nacional oh Tchau.